Fezinho JR, tá ligado? Um salve aí pro meu mano autêntico, CA E é desse jeito, é assim ó Olha meu Deus, mais um dia eu estou aqui Graças ao Senhor me abençoando a minha vida Porque sem ti eu nunca soube caminhar Sempre no controle minha fé que me guia Proteja minha família, cuide da minha senhora Dá um aperto no coração quando ela chora Chora a favela, mas no que se foi Sem se despedir, fazer o que ser assim Essa vida que eu escolhi, olha meu Deus Mais um dia eu estou aqui Graças ao Senhor me abençoando a minha vida Porque sem ti eu nunca soube caminhar Sempre no controle minha fé que me guia Sempre no controle minha fé é meu guia Tá ligado? É nós que tá na sintonia Fezinho JR mandando pesado Você tá ligado? Então não se esquece É os asco boladão É zono, é chubagulho, é louco Você tá ligado? E aqui tu não se engana Pesado diretamente de os asco lenha Arassarigama Que bagulho é pesadão Agora só vou te falar Compartilha esse mede, se inscreve Autêntico, CA Tá ligado? Nós vai mandar só prévia E assim ó E de meia a meia subi na ladeira No grau com a morena Metendo marcha novo, mizuneira Se ela tá solteira é só montar Joga o dedo pro ar Interesseira E que começa a brincadeira Cheiroso de paco Confunde a cabeça Ela pensa besteira Sabino que vai dar Indignado Os bico pousado Não entende nada Na rua me via Até dava risada O menor Que manda umas rimas Hoje ele come Ele tá negro Enjoado No corte Hoje nós mandou disfarçado Colei lá nos joas Na valha Do lado Corte na mão chave Se tromba É enquadro E avisa Que nós tá na quebrada De meia alta Depenada Sem placa Se tromba Vou acelerar Inveja Hoje não tá com nada Vivo tu levanta Saia Delas Que hoje pede Até pra notar E avisa Que nós tá na quebrada De meia alta Depenada Sem placa Se tromba Vou acelerar Vivo tu levanta Saia Delas Que hoje pede Até pra notar Inveja Hoje não tá com nada Já me pôs pra baixo Com minha capacidade Consegui me erguer Muito desacreditaram Mas eu tô aqui Pra provar pra você Que eu nasci pra vencer Nessa vida Já passei muita amargura Hoje só com os ossinhos Cê tá na maldade Que é só mais um dia de loucura E se tentar me derrubar Cuidar do vaso ruim Não quebra fácil Que eu voltei pra ficar E provei pra tudo Se não sou fraco Os bico indignado Se tentar voltar de ré Como diz o Bezerra Malandro é malandro E mané é mané Como diz o Bezerra Malandro é malandro E mané é mané Sabe comé Ó Vários tentaram Me desejaram ao mar Mas o jogo virou Eu fui humilhador Hoje tô pra provar Que fui um vencedor E agora exaltado Ajoelho agradeço Ao nosso senhor Como diz o velho ditado É um dia da caça Eu sou tudo caçador Como diz o velho ditado É um dia da caça Eu sou tudo caçador Ela me mandou mensagem Querendo terminar comigo Tá tranquilo, tá suave Mas tenha certeza disso Que quando eu passar de Transalp Acelerando o forte Vai se arrepender Eu pilotando o motorzão Eu pilotando o motorzão da Porsche Acompanhado de uma loira Mais gostosa que você Ela me mandou mensagem Querendo terminar comigo Tá tranquilo, tá suave Mas tenha certeza disso Que quando eu passar de Transalp Acelerando o forte Vai se arrepender Eu pilotando o motorzão da Porsche Acompanhado de uma loira Mais gostosa que você Você vai ver